Eu tenho um convite para você, o Jornal do Meio Dia, sempre parceiro do abrigo São Vicente de Paulo, ele está precisando da sua ajuda, ele atende 74 idosos e para manter toda essa estrutura, eles estão organizando um jantar beneficente que acontece no Salão da Igreja Matriz de Campinas, hoje às 8 horas da noite. O ingresso custa R$ 30,00 e pode ser adquirido no local ou então por este telefone que já aparece no seu vídeo, 3253-1199, 3253-1199.